TV Raid Nativa, Bianca, a emoção em poder participar desse momento e agora como vitoriosa, com uma nova renda dos caminhoneiros, passamos aí um tempo sem ter o festival, esse ano voltamos, público aqui presente, lotou a Catan, sua alegria em poder participar desse momento. Boa noite, TV Raid Nativa. Boa noite, pessoal, eu tô muito feliz por ter ganhado esse título. É muito especial pra mim, é muito importante, né, e por meu pai não estar mais aqui, mas eu tô representando ele e de onde ele estiver eu sei que ele tá muito orgulhoso de mim e é isso, eu tô muito feliz. Eu acho que a felicidade é uma mistura de emoção, né, pelo fato do seu pai não estar aqui e acaba sendo uma honra também a memória do seu pai. Sim, é, eu tô, e também o apoio dos meus amigos que estavam aqui torcendo e vibrando por mim e minha mãe que me apoiou desde o início, minha família e primeiramente a Deus, né, eu agradeço muito porque sem ele eu não seria nada. Vem aqui, muito obrigado e sucesso, viu? Obrigada, tchau, pessoal. Valeu, gente, tá aí, depoimento da nova rainha dos caminhoneiros 2022. Parabéns.